Oi meninas, tudo bem com vocês? Voltei gente, voltei de viagem, voltei recentemente Voltei domingo, hoje é terça-feira, tô gravando esse vídeo aqui porque eu cheguei e a caixa já tinha chegado também E aí eu ontem no meio da confusão, abrindo mala, tirando roupa pra lavar, eu lá abri essa bolsa, essa caixa pra ver o que que tinha Porque eu não sou ansiosa, pouco né? Então, vou mostrar pra vocês aqui o que eu comprei, bora pra esse vídeo de comprinha Gente, então, tô aqui toda mal acabada porque eu, gente, eu passei uma maquiagem hoje na cara Só porque eu comprei as maquiagens novas na viagem, eu queria testar, sabe? E aí passei uma base aqui, meu olho, gente, tá ficando, esse olho tá... Voltei de viagem, não era pra tá, né? Mas tá dando inflamação de novo, já tô notando que ele tá mais vermelho e tá me incomodando Isso significa que se não melhorar eu vou ter que entrar na cortisona, né? Mas é isso Bora lá, gente Ó, gente Vou mostrar pra vocês aqui que essa comprinha foi de milhões, tá? Vou mostrar aleatoriamente Não vou falar preço por minhas seguidoras queridas Amanda, se você tiver vendo esse vídeo, comenta aqui Minhas seguidoras daqui da Austrália reclamam que eu não boto o link Mas eu não boto, né, gente? Porque a maioria das minhas seguidoras tá aí no Brasil Então não adianta eu botar o preço que eu paguei aqui Porque não é a realidade de vocês O real aí é uma coisa, o dólar aqui é outra coisa Então, ó, peguei esse conjunto aqui da Glow Mode Veio nesse saco aqui, ó, Glow Mode, gente É aquela linha da Shein que é tipo a Lululemon Lululemon Que tem aí fora do Brasil Eu não tenho nenhuma peça dessa marca Porque eu morro de preguiça de entrar pra experimentar roupa de ginástica Vocês acreditam? Não, eu tenho um top pra não falar que eu não tenho nada Gente, eu já tô sentindo que tem uma nata no olho aqui Que dá uma catarata, que parece Não sei porquê, voltei pra casa, não era pra estar ansiosa Não era pra estar dando problema na cara Em lugar nenhum, na verdade Porque eu tô relaxada, viajei, já passou o estresse Né? Agora eu vou estressar com a mudança É isso que eu tô, vou estressar Ai, meu Deus Ó, gente, aí, ó Esse aqui é o macacão Vou botar aqui a menina Botar, né, Pietra? Bota aqui a expectativa E a realidade é ele no meu corpo, gente Gente, de milhões Material bom Eu já tenho, eu já tenho as calças, né E já tenho um macacão também Agora eu peguei Eu só não sabia que ele tinha punho, assim Eu não gostei Vou ficar com esse Ó, atrás ele é abertinho Tem que usar com top Um top, um sutiã Que dê pra aparecer aqui a faixa bonita Porque é um macacão Gente, veste bem, sabe? Até pra fazer aeroluc Nossa, gostei demais Eu vou ver se eu levo ele na costureira E peço a costureira pra tirar o punho Pra mim Porque eu amei Eu vou até deixar separado aqui Porque se tiver jeito de tirar o punho Eu vou tirar o punho dele Porque eu prefiro sem o punho E vou comprar o preto Eu acho que tem essa cor preto E preto Tem essas três cores Vou comprar o preto também Porque eu achei que dá um aeroluc O ruim é que é macacão, né? Pra fazer um xixi Pra viajar Não é fácil Não é fácil Porque você vai botar esse Um aeroluc aqui Você não vai botar só ele Porque você tem que ter uma jaquetinha Aí se você tiver de jaquetinha Pra tirar o macacão Você tem que tirar a jaqueta O macacão Isso nos banheiros públicos De aeroporto De rodoviária e tal Enfim Gente Esse aqui já veio Com o pedaço caindo Vou devolver Eu vou devolver Porque eu não vou ficar com ele Apesar de eu ter amado Amado, gente Material também É de uma outra linha lá Esse aqui foi mais caro Um pouquinho, gente Mas é umas linhas Que eu tô vendo aí As meias falando Que são linhas boas Aí eu entro E pego uma peça Pra ver se isso é boa mesmo Essa chama Não sei se vai dar pra ler Enfim Vou deixar o link aqui pra vocês Na hora que vocês entrarem lá Vocês procuram outras coisas lá Porque parece que é uma linha Ó, gente Olha aqui o detalhe Aqui, olha Olha o detalhe Tem uma correntinha aqui Parece aquela minhoquinha, sabe? Aquela minhoquinha Aquele cordão de minhoquinha Aí aqui ele tem dois botões Aqui E ainda tem um fechinho aqui Que eu abri E o outro botão caiu Só esse que é o problema Mas nada que a gente Não consiga consertar também O vestido, gente É lindo Ele tem um brilhinho Não sei se vocês vão conseguir ver O brilhinho Ele tem um brilhinho E ele é de camada Eu gosto Eu amo Eu achei Assim, eu amei ele Vou mostrar ele na mulher E ele em mim Eu amei Só que eu achei Que aqui Tá vendo que ele é Parece que Que é armadinho aqui As beiradinhas Muito bem acabado Por sinal Esse armadinho Ficou muito armadinho Pra mim Eu não sei baixar isso Então eu acho que Eu vou devolver Sabe? Ele E também porque já vem Caindo um pedaço ali Do coisa Que não seria problema Se eu tivesse amado ele Eu ia ficar E eu mesmo com o certo aqui Porque eu tô costureira Na viagem Eu preguei um monte de botão Aqui Mas Eu acho que eu não vou passar esse Mas valeu muito a pena Eu trazer pra mostrar pra vocês Porque menina do céu Qualidade de milhões Nessa linha aqui Tá? Vai na fé Nessa linha aqui Que vocês vão Arrasar Agora eu vou procurar Mais coisas Nessa linha Porque já vai vir Que coisa boa Ó Esse aqui gente Comprei Porque na viagem Eu senti falta disso Pra vestir Com uma blusinha Uma blusinha rosa lá Ó Peguei esse aqui Ele tem aqui O siliconinho Nele Todinho Sabe? Em cima E assim Achei com a qualidade Boa Menina Eu achei que esse aqui Era o P Esse é o M Ele tem Coisa pequena Tá? Pra quem aí Tem muito busto Vai no maior Porque ele tem Forma pequena Eu vou pedir um G Agora Pra ver Qual é que é dele Pra poder ver Se rola ou não Qual o tamanho Certo mesmo Porque eu achei o P Ele O meu P O M aqui em mim Ele Segurou tudo no lugar Só que eu tenho a impressão Que dá aquela Aquela Sabe aquela pelanquinha Aqui? Tô achando isso E olha que eu nem tô No meu peso ideal ainda Assim Meu peso normal Que eu tô engordando Que eu já engordei Na viagem aí Que eu tenho certeza Que eu já engordei Que eu já tô notando Gente Qualidade de milhões Isso aqui é da Shein mesmo Tá? Isso aqui veio no saquinho da Shein Mas Sheinbei Sheinbei Ó Menina Pensa no vestido Deuso Maravilhoso Bem acabado Uma peça assim De milhões Ó Que atrás tem um Um botãozinho Eu não vou nem Ele tá virado aqui Eu não vou nem virar Porque o botãozinho Apertado É difícil de coisar Tem o botãozinho Encapado Gente Olha aqui Peça da Shein Não vem com isso aqui não Primeira vez que eu vejo Isso aqui na peça da Shein Ó Essa malha aqui Uma malhazinha boa Bem acabada E a saia Gente O balonê Gente Céu Olha aqui Armadinha Armadinha Qualidade boa Ai gente Eu vou devolver Porque Não me pertence Usar uma coisa dessa Mas as gatinhas Que gostam de usar Se jogam nesse vestido aqui Porque ele tem uma qualidade De milhões Ele é de milhões Esse vestido É de milhões Tá Pra quem gosta aí Que tá comprando Esse estranho pra usar Porque tá super usando Né Balonê E tal Se joga Porque Menina Eu fiquei empaquetada Tá Fiquei empaquetada Agora gente De roupa É o A última coisa agora Gente Esse vestido Tá no meu carrinho Tem tanto tempo Que esse vestido Tava no meu carrinho No preto Eu sempre vejo Esse vestido Não Vou deixar pra outra ocasião Como eu tô pedindo agora Eu tenho muita coisa Que eu tô pedindo Mostro pra vocês E devolvo Não tô ficando com tudo mais Porque Ai gente Não tem condição Ai eu pego Muita coisa aqui Eu peço E devolvo Esse vestido Foi uma das Das coisas que eu pedi Com a intenção De devolver Mas eu amei Ele Num grau Que vocês não tem noção Gente O acabamento Ele sim Ele é todo de 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 overlock Aqui ó Vermelhaço Olha só Eu já tô sentindo Não vou falar nada Mas não Glória a Deus Deus Glória a Deus Não vai dar nada Aí gente Ó Ele É todo de 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 Como é que chama Overlockadinho Aqui nas pontinhas Mas É de milhões Tá É de milhões E eu peguei ele Nesse cor aqui Que não é É um meio beige Mas tem ele no branco E tem ele no preto Claro que eu Vou querer o preto dele Também né Porque é um vestido Assim Elegantérrimo Você pode botar com saltão E arrasar No casamento No que for E pode botar com a rasteirinha Uma bolsinha de praia E arrasar também Pra um look de verão Gente Apaixonada Assim Tô achando que eu vou levar Na costureira também Pra tirar uma berolinha dele aqui Ou não sei Porque se eu quiser usar Com a rasteirinha Ele arrasta Vou ter que decidir Mas aí se quiser usar Um salto Não dá E eu gente Já tenho um dia Pra esse aqui Vou usar esse aqui No dia do meu Universidade de casamento Se não tiver frio Eu vou usar ele Sabe? Ele tem um fechinho Aqui atrás Ó Fechinho invisível Perigoso Mas Lindo gente Esse tô apaixonada Apaixonadíssima Apaixonadíssima Esse ficará comigo E agora Com a carecada Que a gente sempre tem Isso aqui Que eu comprei O que? Para Ó Uma caixa Pra você colocar Dobrar o seu lençol Colocar tudo De bonitinho Aqui E colocar Organizadinho Lá no No lugar Que você vai guardar As suas coisas Então Comprei Pra experimentar Vou conseguir Fazer meu Meu lençol Meu jogo de lençol Caber aqui Não sei Vou tentar Porque Você dobra o negócio Dá um passo Dessa altura Assim né Tinha que ficar Armadinho Eu vi Esses cabides Aqui lá Gente E eu comprei Porque eu achei Ele diferentinho Uma que ele é bege Meus cabides São todos pretos Aí agora No closet novo Eu tenho muito cabide Tá Tipo assim Muito Não dá pra trocar Não dá pra trocar Sem condição Porque É muito Toda vez que eu vou No Queimarte Eu compro uma caixa Desses cabides Aqui Encapadinho Veludinho Tá vendo Ele é bom Esse aqui também é Só que esse aqui Eu peguei Uma porque é branco E outra porque Eu achei o shape Dele aqui Diferente Ele tem um shape Arredondado Ele não tem aquele shape Mais quadrado Que os outros Não sei É o shape dele Enfim Eu peguei aqui Esse pacote com 10 Aqui Se eu gostar Muito Porque no meu closet novo Talvez eu coloque As roupas brancas Aqui Talvez pra camisa Seja bom Pra poder Pra blazer Não sei Vai ser bom Gente Vai ser bom Vai ser bom Aí ó Daquela caixa ali De coisa Eu sempre compro Duas Ou uma Ou duas Ó Mais uma Pra poder colocar Os 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 Lençóis Isso aqui Gente Já tinha comprado Antes Vou mostrar Pra vocês Pra vocês Aqui Mas é uma colmeia De colocar Dentro da 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 gaveta Ó Pra colocar Lingerie Lingerie Calcinha Meia O que você quiser Botar Ó Tá vendo Aí você coloca Assim E enche Uma qualidade Muito boa Olha só Então Achei também Que Vale a pena Eu comprei Três Por enquanto Porque eu quero Ver os tamanhos Das gavetas Sabe Daqui a uns Dias Eles vêm Colocar o closet Pra instalar Lá né E aí eu vou Olhar os tamanhos Pra eu pedir mais E aí Gente Isso aqui ó Comprei Só pra quê? Pra colocar Nos tapetes Você coloca Nas pontas Dos tapetes Pra fixar No chão Pra os tapetes Não ficar Escorregando Como eu vou usar Bastante tapete Na casa nova Porque a casa nova É toda de madeira Não é de carpete Logo em casa Vou usar tapete Lá Mais uma Bobajinha Que eu comprei Gente Eu vim Isso aqui E achei Bonitinho Pra fazer pastel Olha Não sei Vai prestar Não sei Você bota Aqui a massa Aí faz O modelo Aqui da massa Aí você tira daqui Aí no que você tira daqui Bota pra cá Aí bota o recheio E ó Fecha Vai sair Não sei Mas gente Ponto A gente vai testar Que dica Isso vai acontecer Só Senhor Jesus Sabe E agora gente Ai Tem mais uma coisa Aqui ó Que eu quero mostrar Pra você Sei o que vocês estão Pensando já Né Ó Eu já tô sabendo O que vocês estão pensando Gente Comprei esse aqui Que é pra fazer massagem Ó Você bota aqui Olha aqui ó Parece um soco inglês Os dedos entram direitinho Aqui Aí você bota aqui ó Pra poder ó Porque eu gente Sofro demais Né Com as dores E aí eu comprei Pra ver se eu consigo Eu não vou conseguir Fazer muita coisa não No pescoço Até que dá pra fazer Mas pro meu marido Meu marido não sabe mexer E aí com isso aqui Vai ajudar Que eu mostro pra ele Onde tá a dor Ele vai lá e Ó Acaba até na bolsa Gente Pra carregar Ainda mais eu Preciso de mais Isso é pra um monte de coisa Fazer uma massagem Aqui na cara Isso aqui gente A última coisa Mas não menos importante Também já comprei Vocês já viram aqui Eu comprei Eu tinha comprado Uma xícara Uma pra experimentar Olha aqui Que ela tem um doura Ah tem um douradinho A xícara não tinha Falei uai Tá diferente Tem um douradinho aqui Eu não sei se vai dar pra vocês verem E Olha aqui ó A xícara Porque eu não tenho xícara pequena Aqui em casa Minha xícara é gigante E aí eu comprei mais três dessa Pra fazer aqui ó O conjuntinho Olha que chiqueiro gente Você vai no Quando eu viajo assim né Que fica no café da manhã As xícara é tudo bonitinho Aí eu uso Sabe Aí eu uso lá Bonitinho Lindo, maravilhoso Chega aqui em casa Não usa gente Então eu comprei quatro Que eu quero botar assim Pertinho do negócio de café Pro meu marido acostumar Também Sabe Usar só ela Então É isso Que eu comprei Gente Então a minha comprinha Dessas Desses As últimas comprinhas Da Shein Foram essas Espero que vocês tenham gostado Deixa aqui comentários Pra mim gente Comentários sobre a minha cara Né Sobre a minha harmonização O que vocês acharam O que vocês não acharam Tô com Vou até desligar a luz aqui Pra vocês verem melhor Ó Eu tô com uma base hoje Gente Que tá A base Que eu comprei Não sei se vocês já viram o vídeo E eu falando a base Comprei uma base Não dá de fricaré Depende mesmo Matar Enfim Hoje eu fui usar a base Só que a base Ela dá um glow E eu sou a pessoa Que eu não gosto Do glow Porque eu já tenho A pele oleosa Então Mesmo com pó Que eu passei um pó Mas eu passei um pó Da Shein também Não ajudou Né Devia ter passado Um pó bonda Que eu comprei Da Kiko Milano Que diz que Que deixa bem A base no lugar Enfim gente A pele tá bem brilhosa Assim Tá bem Reluzente Né Passei também Aqui um Um trem aqui Que eu comprei Da Da Charlotte Tilbury Comprei um contorno E um Um negocinho aqui De um Um blush Enfim Aí arrematei Com um batom Que não é batom É um blush Da Shein Que eu sou dessa Né gente Aí enfim Gente Me fala O que vocês acharam Sabe Eu achei que deu Uma assim Aqui a minha Aqui a minha Isso aqui Que eu queria fazer Sabe Uma marcação Aqui na minha mandíbula Eu achei que marcou Bastante Aí eu senti Que a papada Que eu tenho Papada Ó Eu tenho dois Dois Coisa aqui ó Aqui ó Muita papada Eu achei que ela agora Ela deu uma disfarçada E eu tô achando Minha cara Gente Esticada Tipo Não tá pelanquenta mais Tá ótimo Depois a gente conversa Sobre isso Me deixa aqui nos comentários Se vocês querem Que a gente Converse sobre isso Quem sabe Gente A gente abre uma live Deixa aqui nos comentários Se vocês gostariam A gente abre uma live Um dia A gente vai marcar Com vocês O horário Que for bom Pra vocês E a gente abre uma live E começa a conversar Vocês mandam as mensagens Né Eu não sei como é que funciona A live não Mas deve ser isso Manda mensagem Manda pergunta E a gente conversa ali Tipo Ao vivo Me fala Se vocês gostariam Disso aqui Que dá pra fazer Nem aí a gente conversa Então é isso Gente Beijos E até o próximo Tchau